Ela tem 20 anos Tudo por causa de um mala Se vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho o passado Pouco em porta Ô Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você tem mulherão das dorelinhas Porra nenhuma Ô Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você tem mulherão das dorelinhas Porra nenhuma Tudo por causa de um mala Se vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho o passado Pouco em porta Ô Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você tem mulherão das dorelinhas Porra nenhuma Porra nenhuma Ô Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você tem mulherão da porra Porra nenhuma Ô Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você tem mulherão da porra Porra nenhuma Porra nenhuma Ô Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você tem mulherão das dorelinhas Porra nenhuma Eu vou tirar você da rua Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo o pão que o diabo amassou O pior que fui eu que traí Fui eu que perdi a pessoa amada Dois santo, fui fraco demais Perdi a cabeça, fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu não deixa baixo Pra que isso? Desfilar com esse altério bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandone as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse altério bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandone as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Dois santo, fui fraco demais Perdi a cabeça, fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu não deixa baixo Pra que isso? Desfilar com esse altério bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandone as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse altério bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandone as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizem da inversão Alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber E dói falar em beber E dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar E só pra te avisar Alguém que sabe que eu te perdi Alguém que sabe que eu te perdi A guiaram-me A guiaram-me A guiaram-me Vamos cantar isso com a gente, vem. Eu não vou saber viver sem ti O mundo não tem razão pra mim Não me fale a Deus, não vou ouvir Não vou aceitar o fim Não me complica, não faz assim Também não vai ser fácil pra mim Ensaiei tanto pra vir aqui Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei ter outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior tem te entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Eu vou chorar por você Eu vou chorar por você Eu vou chorar por você Fazer o que? Vou lutar por você Acabou Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Acabou sim É pior, não, não É pior tem te entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar sem você Eu vou chorar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar com você Eu vou chorar Fazer o que? Vou lutar Lutar pra quê? Acabou Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Não acabou, não, não Acabou sim Eu não vou saber Viver sem ti Eita nóis Repertório novo, hein gente Vamos lá Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desprevenido Desconfiar E salva meu contato com outro nome 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 Trocou de mão Como no quem trocar de roupa Partiu pra outra Segue o baile meu povo Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile, não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile, se aquele lindo amor morreu Segue o baile, se aquela relação não deu Segue o baile, não deixe que a sua vida pare Segue o baile Aô, Pablo! Cês sabem que a vida tem que seguir, né, meu amigo? Que prazer, Eduardo, vamos fazer essa canção Um belo dia, de repente você some Desse dia pra cá, já fiz grave de fome Emagreci, me desesperei Só o copo sabe o tanto que chorei Mas que saber que nada não tem a você beber Na fila do pão Meu coração trocou de mão Como quem troca de roupa A fila do pão Joga a mãozinha em cima, meu povo! Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Quem gostou faz barulho, gente! Quem gostou faz barulho! Obrigado, irmão! Obrigado, Bruno! Valeu, Salvador! Vamos, Brune! Se eu não posso ter Fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado Esperando você chegar E vai levar Ouvi falar Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala? E também Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado E esperando você chegar Ouvi falar Ouvi falar Que vai levar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Ouvi falar Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala? E também Eu não tô bem Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala? E também Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala? E também Meu nome mudou Prazer me chama de tristeza Sobrenome desamor Na rua Na rua coração De vida Apartamento Com os amigos E se chama Dores Solidão Sem ninguém Pra me amar Me consola No bar Onde recarrego As lágrimas Que não param de rolar Sem ninguém Pra dizer Como foi o meu dia Se ninguém Pra me lidar É que eu estou No nível de carência Que se o meu cachorro late Eu me escuto Eu te amo É que eu estou Passando um trote Pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É que eu estou No nível de carência Que se o meu cachorro late Eu me escuto Eu te amo É que eu estou Passando um trote Pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou Meu nome mudou Nas ele Chame de tristeza Sobrenome Desamor Na rua Coração De vida Apartamento Com os amigos Que se chamam Dores Solidão Sem ninguém Sem ninguém Pra me amar Meu consolo É o bar Onde recarrego As lágrimas Que não param De rolar Sem ninguém Pra dizer Como foi o meu dia Sem ninguém Pra dividir As trispetas De alegria Que alguém me ligou É que eu estou Com o nível de carinho Com o nível de carência Que se o meu cachorro late Eu me escuto Eu te amo É que eu estou Passando trote Pra mim mesmo Só pra ter a sensação Já que me ligou Já que me ligou Me ligou Já que me ligou Bem debaixo aí do seu nariz De um ser infiel Você deu casamento Amor Lua de mel Vem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias Tão infeliz Infeliz Existe traição Que a gente não consegue Superar Outra ação de matar E essa traição Só chega Então coloca a mãozinha E quem já foi traído Joga essa E quem já foi traído Vamos ali beber Num vasinho da esquina Um dia você vai encontrar Um dia você vai encontrar E o meu refrão É como um dor Eu sei que você tem o seu valor Olha esse macho forte Olha esse macho forte E o meu refrão É como um dor Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Existe traição Que a gente não consegue Superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição Só chega Pra nos machucar Agora coloca a mãozinha Se não faz E quem já foi traído Joga essa E quem já foi traído Vamos ali beber Num vasinho da esquina Um dia você vai encontrar Vamos novo alguém E quem já foi traído Joga essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num vasinho da esquina Um dia você vai encontrar O quê? Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Eu sei que você tem o seu valor Mais uma vez, mais uma vez E o meu refrão é como dor Eu sei que você tem o seu valor Oh, paixão Oh, paixão Paixão do Indenimato Vamos Quem gostou pode fazer, maluco Não queria acabar desse jeito Sinta aqui que eu te explico direito A gente tá brigando muito A gente tá brigando muito O plano é envelhecer junto Não dou conta, não me sentir cheio Sem você sou arroz e limpeiro Se tudo for embora me leva Sou fã da criada e cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre de perder Sem você Você vai se arrepender Quando a saudade bater Você vai se arrepender Mas já que tem que ser assim Você vai se arrepender Mas vou logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Não queria acabar desse jeito Sinta aqui que eu te explico direito A gente tá brigando muito O plano é envelhecer junto Não dou conta, não me sentir cheio Sem você sou arroz e limpeiro Se tudo for embora me leva Sou fã da criada e cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Você é barra Nós vamos logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Mas já que tem que ser assim Você é barra Nós vamos logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Na mala Parece um manequim Lida e sem coração Perfumada e sem coração Perfumada e maquiada Perigosa O que ela tem de charme E tem de falsidade Ela é uma covarde Vem, pode me medir Vem, pode me iludir Fanta amor, bate amor Eu te quero mesmo assim Porque ela tem de bonita, tem de bandida Porque ela tem de gostosa, tem de perigosa Porque ela tem de charme, tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Fanta amor, vem pode me nudir Fanta amor, bate amor Eu te quero mesmo assim Fanta amor, bate amor Vem pode me nudir Fanta amor, bate amor Eu te quero mesmo assim Fanta amor, bate amor Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar Na marca de batom da sua roupa Com água, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar Na marca de batom da sua roupa Com água, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja A Cácio Cedês Era pra você ter avisado Que não queria mais Tava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar Na marca de batom da sua roupa Com água, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar Na marca de batom da sua roupa Com água, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Oh, paixão Música do meu parceiro Aladim Eu apaguei as nossas fotos no meu celular O que tive pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sofra, que chore Que a dor te suporte De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Que o seu coração estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca Eu apaguei as nossas fotos no meu celular O que tive pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Pois o teu cheiro impregnado iria me lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sofra, que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Sabe o que eu te desejo Que sofra, que chore Que a dor te sufoque Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos deixam lágrimas Com gosto de ressaca Que dos seus olhos deixam lágrimas Com gosto de ressaca Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo O pão que o diabo amassou O pior que fui eu que traí Fui eu que perdi A pessoa amada Com o sangue fui fraco demais Perdi a cabeça Fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu Não deixe abaixo Pra que isso? Desfilar com esse altário bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandão de as doites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feio do lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse altário bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandão de as doites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feio do lixo Pra que isso? Pra que isso? Ei, caro! Acácio CDs Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo O pão que o diabo amassou O pior que foi eu que traí Foi eu que perdi a pessoa amada No instante fui fraco demais Perdi a cabeça, fiz a burrada Dizem que eu ia pagar caro Prometeu Não deixe abaixo Pra que isso? Desfilar com esse altário bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandão de as doites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feio do lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse altário bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandão de as doites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feio do lixo Pra que isso? 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 O que é isso?